É com muita alegria que nós aprovamos hoje o projeto de lei que proíbe realmente o uso, a fabricação e a venda de linhas com cerol em nossa cidade. Protegendo assim todas as pessoas, principalmente os ciclistas, os motociclistas que vinham causando muitos acidentes aí, essas linhas que usam o cortante, o cerol e a própria linha chilena. Então agora o estabelecimento que vender linha chilena ou com cortante terá uma multa de 900 reais e na reincidência poderá ser cassado aí seu alvará de funcionamento.